Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 12 de setembro. O presidente Michel Temer recebe hoje representantes do setor da indústria e centrais sindicais. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, essa reunião aí do presidente Michel Temer, ela está marcada para as 11 horas da manhã. E além, enfim, além de discutir aí outras propostas, deve discutir propostas para a geração, para acelerar o crescimento da economia brasileira, a geração de emprego e de renda no país. Portanto, além do presidente Michel Temer e de representantes aí do setor industrial e dos trabalhadores, também participam os ministros da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha, e do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Bom, ontem também, Carol, a gente lembra, o presidente Michel Temer já havia recebido aqui no Palácio do Planalto representantes das centrais sindicais para discutir aí pontos da medida provisória que deve ser editada pelo governo para ajustar a modernização da legislação trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano. Agora, Carol, essa reunião de hoje, como eu falei, marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, ela acontece em um momento que indicadores importantes da economia brasileira, eles estão avançando, seguem avançando e se recuperando. Ontem, por exemplo, a gente lembra o Ibovespa, que é o principal índice aí da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou um recorde histórico, superou 74 mil pontos no maior nível já registrado. A balança comercial brasileira, ela também segue apresentando bons resultados, só nas primeiras semanas de setembro, desse mês de setembro, o superávit supera 1,3 bilhão de dólares. Além disso, também o mercado financeiro, ele aumentou a estimativa de crescimento, a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano, passando para 0,6%. A inflação também vem dando bons sinais, ela segue recuando e está no menor patamar, no acumulado dos últimos 12 meses, ela atingiu o menor patamar desde 1999. A super safra e a queda no preço dos alimentos, do setor de alimentação, tem impacto bastante positivo nesse resultado. A gente lembra ainda que o Banco Central reduziu a taxa de juros básica da economia brasileira, a taxa Selic, em um ponto percentual na última reunião. E esse índice aí da taxa Selic chegou a 8,25%. Carolina, volto com você aí no estúdio, viu? Obrigada pelas informações, João Pedro. E os brasileiros que estão isolados em ilhas do Caribe depois da passagem do furacão Irma devem ser resgatados a partir de hoje por um avião da Força Aérea Brasileira. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola De Hort, tem outras informações. Essa aeronave sai aqui dos Estados Unidos, de Nova Iorque, e deve pousar na ilha caribenha, mas isso tudo vai depender das condições de pouso na região. O Ministério das Relações Exteriores também está em negociação com o governo britânico para conseguir uma pista alternativa para retirar os brasileiros que estão nas ilhas virgens do Reino Unido, já que o aeroporto não permite aterrissagem nas condições atuais. Segundo o Itamaraty, três ilhas estão em situação de colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, comunicação e abastecimento. São Martinho, Tortola, que é uma das ilhas virgens britânicas, e Turcas. Nessas três ilhas, há 60 brasileiros. O Itamaraty montou um núcleo de atendimento emergencial na área consular em Brasília desde o início da crise. Aqui nos Estados Unidos, o furacão atingiu a Flórida com categoria 4 na madrugada do domingo. Dos quase um milhão e meio de brasileiros que vivem aqui no país, 250 mil vivem nessas áreas atingidas pelo furacão, que ao deixar o estado foi rebaixado à categoria 1, ou seja, de tempestade tropical. O presidente da República, Michel Temer, informou pelo Twitter que colocou a rede de consulados e embaixadas do Brasil, como a Embaixada do Brasil em Washington, em estado de alerta para prestar o apoio necessário aos brasileiros afetados no Caribe, nos Estados Unidos. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Ores. Os parentes com dificuldades de contato com pessoas nas áreas afetadas pelo furacão Irma podem recorrer ao Núcleo de Assistência Brasileiros em Brasília pelos telefones 61-2030-8803 ou 8804, das 8 da manhã às 8 da noite, ou também pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br. Qual o legado que um mega-evento como Olimpíadas e Paralimpíadas pode deixar para uma cidade? Quais os aprendizados que os organizadores levam? Essas e outras questões estão em uma publicação lançada no Rio de Janeiro. Maravilha, está ótimo. Juarez mora em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás, chegar no centro da cidade não era fácil. Eu passava muito tempo no ônibus, e agora é mais rápido. Depois que teve agora o BRT, agora é tudo mais rápido. Outra facilidade foi a inauguração da linha 4 do metrô, que liga Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca. Do centro até aqui, na casa, 30, 40 minutos. Isso vem rápido, agora de carro, 40 horas. Facilitou muito mesmo. Foi excelente. Você vai para a cidade, vai para a Tijuca, o tempo muito pequeno. Adorei, adorei mesmo. Essas e outras obras de mobilidade urbana no Rio de Janeiro são fruto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os impactos dos grandes eventos esportivos no Brasil e no mundo ganharam destaque em um livro recém-lançado. O livro sobre os impactos dos mega-eventos reúne 145 autores de 70 universidades. O projeto é ainda sustentável, ou seja, 100% digital, disponível apenas na internet. É uma plataforma, com os resumos a gente fez em três línguas, então ele é trilingue, português, inglês e espanhol. O legado a gente só vai ter incidência após 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, a longo prazo. E os footprints seriam os impactos imediatos. A gente já tem um grande avanço, que é a própria abertura do Parque Olímpico com menos de um ano após o evento, e isso é um fato positivo, que não acontece geralmente com os mega-eventos, no caso dos Jogos de Londres, por exemplo. E o Parque Olímpico foi aberto praticamente dois anos e alguns meses após. O presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico comemora o presidente do Parque Olímpico, que está com a agenda lotada de competições até o fim do ano. O nosso primeiro e maior desafio, e meu e da minha equipe, era desenvolver um plano de legado que conseguisse, num curto espaço de tempo, trazer à população do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, um plano consistente de ocupação. O secretário nacional de alto rendimento do governo federal e campeão olímpico, Rogério Sampaio, reconhece a evolução do esporte no Brasil. Hoje, quando eu olho a estrutura do esporte de competição brasileiro, eu vejo o avanço que houve, e que todo esse avanço é consequência da organização de grandes eventos. Logicamente que um evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos têm a capacidade de trazer uma consequência muito maior do que simplesmente a estrutura, uma melhor estrutura do esporte de competição do país. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!